E aí, humanidade youtuber aqui, quem fala é o Daenerys do Series de volta, aqui acompanha com Robb Stark, enquanto o nosso reino está tranquilo, né, todos os reinos estão em guerra, travando várias batalhas e a Daenerys está, né, lutando pra se manter no poder. Eu não sei quando que esse vídeo tá saindo, mas eu vou tá tentando soltar ele no mesmo dia, que é o episódio 10, pra compensar todos esses tempos, né, sem vídeos, e que nós vemos que a Daenerys é uma... está na... como com a posição de tirania, né, cara, mas eu acho que é realmente a posição que ela vai ter, meu, porque ela é a Daenerys, a libertadora, a líder rebelde, a mãe dos dragões, né, cara. Então a gente tem como querer ajudar aqui na guerra da emancipação de Myr, mas eu creio que ela já tá... deixa eu ver como é que ela tá... é, já tá 89% em favor a ela, e como nós somos dois reis, né, a gente tem o mesmo posto, então eu estou de igual pra igual com a Daenerys e com o Balon Greyjoy, mas que eu acho, olha, ele está se escondendo, o Balon está se escondendo. É engraçado que é apenas o Balon que tá se escondendo, porque os filhos do Balon, o Príncipe Jormund, o Príncipe Amgroth e a Princesa Uriga, todos os Greyjoys, estão sob o ataque do Euron Greyjoy, que tá... Já a guerra, já a guerra, já está 52% a favor do Euron. Quero só ver como que que vai... o que que isso vai dar, né, porque caso vocês não lembram, o Euron foi... quer dizer, o Victarion foi devorado pelo Euron Greyjoy. E a última esposa dele morreu dando luz, e a menina também morreu. Pera, Winnifrey, cadê o Teon? Pô, é o mesmo nome da... se eu não me engano é o mesmo nome da filha do Teon. É, Teon Greyjoy. Winnifrey, é? Pô, é. Bom, vamos tentar criar essa Winnifrey pra ser uma pessoa boa, então, né. Vamos tentar. Olha só, vossa graça, eu estou, né, dando aulas, né, ao jovem Brynden, no... Nos jeitos aí da espada e das lances, como pedido. Parece que ele tem um talento natural, e cada vez ele fica melhor, então ele já é, aos 6 anos de idade, ele já é mal treinado, né, tecnicamente. Ele é um poor fighter, ele não é bom. Ele é o pior dos piores de aprendiz, né. Vamos ver aqui como é que isso vai dar, porque ele já está com 8 de Marshall, vamos ver quanto que... Olha, o Brynden tem 4, o Jon tem 13, mas ele é um gênio, então ele ganha mais 4 em tudo. Esse, meu, esse filho vai ser excelente. E os filhos dele vão ter sangue de dragão, né, cara, vamos ver como que se pode... como que se pode playar. E o nosso outro filho, o Eddard, tem mais 8, então o Brynden... cadê? É muito filho. O Brynden tem o mesmo que o nosso filho herdeiro, até então. Bom, Baelandrash aceitou. Olha só quem que se tornou o rei agora. Eron, o terceiro, olhou. Caraca, velho. Bom, ele foi destronado, né, velho. Perdeu tudo. Ele está só com o South Cliff. E agora o reino está com o Eron Grange, velho. E agora que eu queria ver... Será que não tem como a gente... Não, não tem. O Tim perdeu todos os direitos que ele tinha. A gente pode entrar em uma, tecnicamente, guerra, né, pra... A gente pode entrar em uma, tecnicamente, guerra, né, pra... Não, não tem por que fazer isso. Mas o que o meu plano, né, era usar o direito do Theon. Pra tentar colocar o Theon. Tirar o Eron Grange, vai colocar o Theon no poder. Só que, tecnicamente, o Theon foi totalmente... Deserdado, então ele não tem direito algum nas terras. Eu acho que não vou também... Tentar me preocupar tanto com isso. A não ser que vocês queiram, talvez, né. Eu posso tentar colocar o direito do Theon. Aí, vendo o que isso pode dar. Olha só, tá. O Magister Taro de Myr aceitou as ordens da Daenerys. E o Jon está aprendendo e já é treinado na espada aos 10 anos. Muito bom, eu consegui fazer o Jon melhorar aí na espada e já ser treinado. Muito bom. Se eu não me engano, o Eddard ainda não é treinado na espada, né. Não, ele ainda não é tão habilidoso. Deixa eu só ver qual que é. Bom, você também é habilidoso. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar alguém formidável pra ensinar. Ah. Bom, não. Eu quero tentar achar alguém formidável na espada pra ensinar nossos filhos. Você iria vir, ó. Isso já é muito bom. Bom, vou te convidar pra minha corte. Puta, não. Você é um escravo. Eu não tinha visto isso. Você é um escravo. Você não viria pra minha corte. Olha, o Roderick. Roderick, por que você não quer vir pra minha corte? Ah, você gosta muito do seu Lorde. Bom, Roderick, eu vou te dar um presente. Quem sabe... Pô, você me ama. Você gosta muito de mim. Vem pra minha corte. Não, ele não quer. E se eu colocar o seu filho Brandon... Olha só! Nossa, o Roderick. Caso vocês não tenham... Caso vocês sabam, a família Forrester é de um jogo de Game of Thrones da Telltale. E ela foi implementada aqui. Eu não sei o quanto a família Forrester é canon nos livros. Eu não sei se são. Mas olha, tem aqui o filho Brandon Forrester. Ele é sólido, então ele é mais do que forte. Porém, ele não é muito fértil. Vamos tentar... Colocar alguém pra... Vou colocar o Recon, sei lá. Pra ensinar o moleque. E vamos ver se com isso... Nossa, tá passando um helicóptero aqui, sei lá o que. Se com isso... Você vai aceitar vir pra minha corte. Seria muito bom. Tem o cara do Vale. O Henry. Mas ele não tem como vir, porque ele tem terras. Ah, tem o Kahl. O Dothraki, né? Tem o Garland Tyrell. Tem outro escravo. Tem muitos escravos que são bons na espada. Tem o Corrin Halfhand. Da muralha. Ele também... Formidável na espada. Cara... Esse... Foda que ele também é um escravo. Ele tá escravizado. Tem o Mance Raider. Você iria vir, mas você é das terras de sempre o verão. Acho que não faria muito sentido. Tem os White Walkers. Bom, é. Não tem ninguém que a gente possa colocar de formidável. Se a gente conseguir o Roderick de alguma forma. Isso seria muito bom. Chamar o Roderick pra Winterfell. Vamos ver. Puts, é que o Roderick também é herdeiro, né? Tem essa. Não, mas uma hora. Olha só. Então, quando o Gregor, o bom, morrer, o Roderick vai assumir. E aí a gente consegue ele pra treinar. Não, tudo em seu tempo, então. Tudo em seu tempo, e é bom que o Roderick já gosta muito de mim, né? Mas você... Pera, você entrou na minha corte? Nossa, você foi escravizado. Agora eu entendi. E, ó, o Recon vai cuidar do Brandon Forrester. Interessante. Vamos ver o que o Recon vai ensinar aí pra Brandon Forrester. Depois eu talvez pegue o Brandon. E, olha, um castelo de cidade foi construído em Winterfell. Interessante. Daenerys usurpou as terras... Daenerys, Daenerys. Cuidado com o que você tá fazendo, Daenerys. Vou colocar reinos. Olha, você... Bravou-se, usurpou... O que você usurpou? O que você pegou aqui? Que isso? Pera... Cara, tá tendo um... Eles tão... Meu... Tem gente de fora conquistando terras do Trono de Ferra. Não tô entendendo isso. Não começou... Ahn... Não... Eu não vou participar de nenhum torneio. Mas, ó, o Trono já tá conseguindo, né? Voltar aqui. Mas eu não tô entendendo. Tem muitas pessoas conseguindo, tipo, conquistar terras. Tipo, o Tairoshi conquistou terras aqui do... Não sei como. Cara, tá travando muito aqui. Deixa eu só... Deixa eu só mudar o negócio pra salvar o jogo. De seis em seis meses. Porque dele trava menos. Porque cada vez que vai salvar, dá uma travadinha. Tá bem interessante, assim, o que tá acontecendo aqui, hein? Quem morreu? Você foi morta por Baelon. Brasília de Ferro. Caraca, cara. Não tem como a gente declarar a guerra no Baelon. Tem como a gente declarar a guerra no Euron. Tem como declarar a guerra no Euron pro Timon pegar aí terras. Cara, mas eu não quero isso. Se fosse pro Timon pegar terras, eu queria que ele pegasse logo o Pyke. E entrasse como nosso vassalo. Eu acho que isso seria interessante. Bom, meu mestre, eu sou grato pelos seus... ...entendizados, mestre. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas coisas estão acontecendo. Olha, ele sofreu alguns problemas. Ele se machucou fazendo caridade. Coitado. Você também foi morto pelo Baelon. Cara, o Baelon tá matando muita gente que é da Feda 7, né? O Baelon tá matando muita gente que é da Feda 7, né? A gente é da Daenerys. Porém, o Robin Aron tá atacando o Liss. Olha só. Como eu falei, eu não ia participar de nenhum torneio, né? Porém, é o meu irmão me chamando pra um torneio que ele vai fazer em Mold Catelyn. Então, eu vou participar porque é o meu irmão me chamando, né? Vamos ver como é que vai ser esse torneio de quem que a gente vai ganhar, o que que vai acontecer. Ou se a gente vai perder muito rápido. A gente pode te aprisionar, porque esse aqui não tá o Lord Rickard, né? Se eu não te separar com isso, por favor. Bom, o lugar foi convertido pra fé dos deuses antigos. Eu tô com pena do Edmure Tully, ele é... Ele tá com vários problemas aqui. Eu vou oferecer, né? Um bagulho de não agressão, um tratado de não agressão com o roster Tully, não. Com o Edmure Tully. E ele tá casado com quem mesmo? Ó o Barra Sand. Muito interessante esse. Filho dele é o Ellard. Vamos ver se a gente consegue formar uma aliança. Não, tem. Ok, mas tudo bem. Nos começos dos duelos foi caótico e tudo mais. Deixou apenas alguns para começarem com o último duelo. O duelo de Maltcatern no ano de 313 após a conquista de Eamon. Vamos ver. Eu vou lutar agora contra o Harmond. Ele não é nobre, não é nada. Vamos ver. Eu vou derrotá-lo. Vamos começar o duelo aqui, né? Eu vou atacar, cara. Eu sou o Rob. Eu acho que eu vou atacar ele com força. Ele não vai ser páreo para a minha força. Bom, eu consegui abrir uma defesa na guarda dele. Eu não sei por que eu luto com a Ice aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá. Ele vai tentar se defender. Tudo vai acabar agora. Eu posso matar ele. Essa é uma opção que eu não sei por que eu faria. Mas, tipo, eu ia ser desonrado. Sim, eu aceito. Eu ganhei de você. Tranquilo. Ganhamos o primeiro duelo. Olha, ele ficou machucado. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem com ele. Eu só tô estressado. Isso diminui algumas coisas. Mas tudo bem. Ganhei 5 de prestígio graças a isso. Agora vamos para o segundo duelo. Eu vou duelar contra o Guilherme. Eu vou derrotá-lo. Dessa vez eu vou atacar com velocidade. Ele vai tentar se defender. Tudo vai acabar agora. Também foi derrotado. Boa, ganhamos 2 duelos aqui. Mais 2 de prestígio. Ó, vamos lutar com alguém que já é nobre aqui. O Lord Harwood. De Spearmouth. Vamos derrotá-lo. Eu vou atacar com força. Ele vai tentar se defender. Tudo vai acabar agora. Também ganhei dele. Boa. Eu aceito o seu pedido. Olha só, ganhamos de 3 já. E esse foi um Lord. Olha, eu ganhei tudo. Eu ganhei o torneio. Ganhei 10 de ouro e 25 de prestígio. Interessante. Olha, o que que tá acontecendo aqui, hein? Tá rolando muita guerra. Olha. Uma revolta fez com que o Lord aparecesse, né? Da casa Crab. E usurpasse o castelo desse menino aqui. Que acabou de se tornar Lord. Não, ele. Foi aprisionado. Cara, tem muita coisa acontecendo fora do reino. Vamos ver. Darren, você quer... Não, não vou te aceitar, Darren. Opa, pera. 19. Quem que é o meu mestre de sussurros? É o Lorde Rickard, que tem 18. Posso te aceitar, mas ele é um Lorde. É sempre bom deixar Lordes em postos altos. Apesar que não tem muitos aqui. Deixa eu até ver se tem alguém melhor. A gente poderia colocar o Edmure Tully, né, cara? Afinal, ele é um poderoso vassalho nosso. Será? Eu vou colocar o Edmure Tully, eu vou colocar ele pra ir pra melhorar nossas relações com a Daenerys. E tá passando outro. Agora deu uma passada, mas não. Foi mal, Darren. Eu não vou te aceitar. Já tá tudo tranquilo. Eu só queria que eles fossem jurados a mim, né? Bom, acabou o torneio aí e a gente ganhou. Tranquilo. Foi uma boa. Já a gente pode realizar o nosso próprio torneio. Acho que seria interessante. Quem que é a Guarda Real? Deixa eu ver quem que é a Guarda Real. Olha, só tem quatro membros da Guarda Real. O Sir Godrey Farran. Ele é habilidoso. Ele é forte. O Lorde Comandante é o Preston Grimfield. Ele é habilidoso também. Temos também o Sir Lothar Strong Groom. Também é forte. E temos o Sir Lupul Stagfield. Olha só! Esse foi o último Lorde Comandante. Ele foi morto em batalha. Ele é habilidoso também. Temos o Dianel Bantry. E temos o Morgan Cave. Os membros notáveis da Guarda. Interessante. Vamos ver se a gente consegue... Se tem algum melhor homem agora para eu colocar de guarda costas. Mas, of course, o que nós temos? Temos o Sir Harrods. Você estava... Eu estava trabalhando aqui com o Master Sandor. E eu... No... Em estudos. À noite, né? E tudo mais. Vamos ver. Eu vou colocar aqui. Eu não devo descansar. Eu devo trabalhar. Devo ficar exausto. Olha só! Temos mais um filhote de lobo. E eu não sei para quem dá ele. O Wizard já tem um filhote de lobo. Vamos ver a casa Stark. Quem já tem filhotes de lobo. Sansa já tem... Será que a gente tem como dar para os filhos da Sansa? Não gostaria muito. E olha, nasceu a Aayma. Interessante. Para os filhos da Arya também não vai dar, né? Será que a gente tem como dar para a nossa mulher? Também não, cara. Queria... Não, não tem... Nossa, mãe. Nossa, mãe tem como. Vou dar um lobo para a minha mãe. Ó, agora a Catherine tem um lobo selvagem. Olha que interessante. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi um episódio mais tranquilo, mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Vamos ver o que vai acontecer aí no próximo episódio. Se não aconteceu muita coisa. Porque eu também não tenho muito tempo para gravar hoje. Mas, bom. Acho que as próximas coisas vai ser a gente ver como é que vai ser o ensinamento, o treinamento. Porque a gente pode mandar o Eddard para treinar com uma companhia. A gente pode forçar o Eddard a treinar. Vamos ver como é que isso vai ser. Valeu, falou. Até a próxima, galera. E fui! E aí E aí E aí E aí